E aí, você gosta de calor? No vídeo de hoje você terá que escolher o que você prefere. Edição Dias de Calor. Então se eu fosse você já deixava o like e apertava o botãozinho vermelho aí embaixo pra se inscrever e fazer parte da família Maca Quiz. Número 1. O que você prefere? Coca-Cola ou Guaraná Antártica? Número 2. O que você prefere? Praia ou piscina? Número 3. O que você prefere? Suco de laranja ou suco de limão? Número 4. O que você prefere? Picolé ou sorvete? Número 5. O que você prefere? Óculos de sol ou chapéu? Número 6. Número 6. O que você prefere? Banho gelado ou banho de mangueira? Número 7. Número 7. O que você prefere? Água com gás ou água sem gás? Número 8. Número 8. O que você prefere? Havaianas ou andar descalço? Número 9. Número 9. O que você prefere? Açaí ou sorvete de massa? Número 10. O que você prefere? Ar-condicionado ou ventilador? Número 11. O que você prefere? Água de coco ou água tônica? Água de coco? Número 12. O que você prefere? Nadar no mar ou no lago? Número 12. Número 13. O que você prefere? Pepsi ou Sprite? Número 14. O que você prefere? Deitar no chão da sala ou ficar na rede? Número 15. O que você prefere? Milk Shake de chocolate ou Grimace Shake? Se inscreve aí! Rapidinho! Número 16. O que você prefere? Gelinho com água ou gelinho com leite? Número 17. O que você prefere? Nevar só no seu bairro ou futebol de sabão na rua? Número 18. O que você prefere? Ir para um parque ou ficar na frente do ventilador? Número 19. O que você prefere? Nadar na cachoeira ou no rio? Número 20. O que você prefere? Decretar feriado no calor ou o governo instalar ar-condicionado na rua? Número 21. O que você prefere? Sorvete de frutas ou sorvete de chocolate? Número 22 – O que você prefere, corneto ou tablito? Número 23 – O que você prefere, parque aquático ou festa na piscina? Número 24 – O que você prefere, suco de pozinho ou suco natural? Número 25 – O que você prefere, aproveitar o calor ou viajar para um lugar frio? Número 26 – O que você prefere, piquenique no parque ou farofada na praia? Número 27 – O que você prefere, praticar esportes na praia ou na piscina? Número 28 – O que você prefere, noites quentes ou dias ensolarados? Número 29 – O que você prefere, piscina de plástico ou piscina na caixa d'água? Número 30 – O que você prefere, banho de mangueira ou brincar com balões d'água? Número 30 – 2 – O que você prefere, piscina de plástico ou paiva? Número 30 – O que você prefere, sacrifício Voorzinho. O que você prefere, banho de mangueira ou mangueira ou peraia ou na capir sindúmer"? Tchau, tchau